E aí galera, agora nós estamos com eles, Cal e Débora. Tudo bem Débora? Tudo bem com você? Olá galera! Tudo jóia, não se assustem com a gente, viu? Isso é noite de horror aqui da Vila Country. E vocês? Faz tempo que eu acompanho a dupla, né? Vocês são casados, né? E o estilo de vocês era mais calto e hoje eu vi que deu uma mudada. Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Nosso gosto... a gente ama muito o country. As coisas foram mudando nesses anos todos e a demanda, a pedidos, a gente acaba fazendo também o sertanejo. Porque antigamente era o contrário, né? Aqui na Vila Country era muito mais calto do que o sertanejo e hoje isso mudou. A gente faz calto todos os dias na casa, mas é um pouquinho menos. Agora a gente faz mais sertanejo, né, Cal? A demanda não tem jeito. Já vão pra quase seis anos que nós lançamos o nosso CD como Cal e Débora, que é um CD de sertanejo, misturando alguns elementos da country music e tal, mas é basicamente o nosso CD de sertanejo. Então, desde então que nós viemos trabalhando essa parte de sertanejo, de homem e mulher. E hoje em dia, tanto as músicas de mulher quanto as de homem, a gente divide as vozes. Então, é uma coisa legal. A gente curte fazer também. É uma coisa nova e bacana pra gente, né? E vocês, então, já estão com trabalho também de CD, tudo aí pra galera que queira adquirir? A gente tá trabalhando, vai sair agora em 2018, um novo trabalho Cal e Débora aí pra galera. A gente tá preparando já. Então, tem muitas novidades. Muitas novidades. Esse ano que vem, estamos repaginando o nosso canal do YouTube, Cal e Débora. Tem muita coisa lá. Quem quiser entrar e ver o material, o acervo que a gente tem de Vila Country, dessas 15 anos de história juntos, né? Então, tem bastante coisa pro pessoal ver. Mas esse ano, 2018, vai ter muita novidade aí. Bastante coisa nova entrando no pedaço aí. Se Deus quiser, pro pessoal todo conhecer. É isso aí, galera. E convida a moçada pra tá acessando as redes sociais de vocês, o telefone de contato. Pra já, gente. Aliás, a gente teve um probleminha com o nosso Instagram, Cal e Débora. A gente foi hackeado. A gente tem que começar tudo de novo. Então, pessoal, acessa lá depois. Cal e Débora. Logo, logo, a gente vai estar colocando vários vídeos pra vocês curtirem. No Instagram, Cal e Débora. No Facebook, Cal e Débora. E tem as nossas redes individuais também. As individuais. Cal Marques, oficial. Débora Remo, oficial também. Quem quiser entrar, falar com a gente, seguir a nossa bagunça toda. Quem quiser entrar em contato com a gente também, o telefone é São Paulo 95386 2283. Entra lá que a gente atende a sua demanda. Vamos fazer show o Brasil inteiro? Chama a gente que a gente vai. Então é isso aí, galera. Eu agradeço de coração e estamos juntos, misturados sempre. Foi um prazer receber você aqui. A gente conhece há muito tempo. Bom te rever. E um beijo pra essa galera toda que te acompanha. Um beijão. Obrigada. Obrigado a todos vocês aí, viu? Um beijão. Tchau, tchau, galera. Boa noite, gente. Tchau, tchau, tchau.